Quem jogava ou acompanhava o cenário de Fortnite em 2018 lembra da lendária Scar Porém, essa Scar de Fortnite não é a mesma que temos no CSGO desde quando ele foi lançado No Fortnite temos, ou tínhamos né, na verdade, a Scar L Já no CSGO, desde que ele foi lançado, temos que nos contentar com a Scar 20 Que na minha opinião, é muito pior E eu posso ter essa opinião, pois depois de mais de 10 anos que o CSGO foi lançado Na primeira vez, eu tive a oportunidade de jogar um competitivo no CSGO com uma Scar Só que agora, uma Scar L, aquela mesma do Fortnite E de verdade, ela é muito OP Dá pra ir direto? Matei Não, desiste Está vendo essa linda Butterfly? Você também pode ganhar uma no CSGO.net Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo Vários métodos para depósito E quando for depostar, utilize o cupom MATILHA Para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal CSGO.net Não perca tempo, o link do site na descrição Vamos lá, rapaziada Vou tentar fazer já aqui algumas kills no pistol Para logo no segundo round eu ter dinheiro para comprar a Scarzinha, a Scarlight Dior Eita, tem que ir, tem B, tem B, tem B, tem B, tem B, tem B pra caramba, mano Olha, tem um bomb, eu tomei, eu tomei, tudo bem, tudo bem, tudo bem Ou vários Linda Aí, tá vendo, pressão, viado Não, 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 pelo amor de Deus Meu Deus Ah, o Luciano não ajudou, mano Luciano do YouTube Do BBB, lembra Esse era safado, hein Meu pai amado Vou comprar, meu objetivo era jogar com a Scarzinha Mas dá para ganhar esse round aqui Aí, linda time Temos um round aqui, tá Aí, aí não Quando eu volto a Scarzinha vai ser ela Quer uma bang aí, fofura? Vou fazer uma bang Cravado, hein, coitado Vai, 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 vai Lata um, Felipão Boa, boa, Felipão Vai, vai, Felipão, vai, Felipão Linda, Felipão Eu dou muito, esse cara tá sem som, né Vou me joga, hein, vou me joga Hora de comprar ela A Braba Scarlight Dior Tem alguém rampa? Não Tem um agora Matei Maravilha, tá forte? Uhum, foi dois tiros É mesmo? Não sei, pareceu, velho Cara sem colete Isso, tio Matei um aqui Logo ele tá fuzil Tá, tá fuzil duro mesmo Aqui Matei Nossa, tá muito fuzil, velho É, foi literalmente dois tiros No primeiro Nossa Eles podem tá sem colete Mas que foi potente Foi potente Fazer uma jogada avançada aqui, mano Meio pra caramba, meio a, meio a, meio a Pode lá, Felipão, pode lá Pode ir, pode ir, pode ir Aqui eu tô bem Linda, Felipe Felipe arregaçando, mano, do Scarlet E o spray dela é fácil de controlar, cara Que dá uma nerfadinha, obviamente Linda, Felipeira Peguei um Vou bangar e vou comer, tá? Banguei Nesse caso em específico Não tá muito difícil Eu não jogo Fortnite Sei que jogava, Felipe Não tem mais a Scar lá, né? Ó, atualmente Não sei dizer não, pai O game começou a ficar loucura Assim, quando Fortnite estourou Em 2018 Eu joguei um pouquinho E eu lembro que nessa época A Scar era a meta Só que aí eu parei Nunca mais nem toquei no jogo Última vez que eu falei sobre Você falou que não tinha mais, né? Eita, tem alguém aqui É, ela tinha se comido Não sei se voltou, mas acho que Mano, tem mais um lá Vai ter lá o Felipeira Vamos ver o homem Vamos ver o homem Felipão tá de AK Felipão, vou ser sincero, hein? Acho que nesse caso em específico A Scar tá mais forte que AK Tá mais forte, né? Eu acho que tá Duvido de você fazer uma dessa Corajoso Escuro, Felipe Isso foi uma delícia, hein? Rapaziada, essa facinha que eu tô usando Que é a Ursus Marble Fade Só pra lembrar Que eu vou mandar pra alguém aleatório Pra aí que usar o cupom MATILHA No CSGO.net Então use o cupom MATILHA Mandei lá no Instagram A print, né? Provavelmente que eu utilizou o POM Já contrei de link E quem sabe Brote no seu Steam Uma dessas É, os caras de troar Eu volto aqui Meu Deus Meio? É, eu tô marcando Eu tô pra base Nossa, tô não pegando Vamos lá, Felipe? Bora Eu vou esmocar C4 Tomei 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 Boa Vem cima Vem cima Linda Ela tá dando muito dano Tá muito forte É, eles podem até perceber Felipão, eu vou esmocar ali E vou bangar pra você, tá? Na rampa Ó, eu esmoquei Nossa, eu esmoquei mal Já banguei já Eu esmoquei bem mal, mano Ó o Luciano O Luciano tá aproveitando também Nossa, eu matei uma aqui, mano Esquerda? Esquerda? Esquerda Buraco aqui? É, eu acho que sim Aqui mesmo Marravia, marravia Fazer loucura Nossa Todo mundo aqui Comecei, tá escuro, mano Vou esmocar Tem mais aqui Segura, bebê Segura, bebê Vai tá, mano Ela tá muito estourada, velho Mais um, mais um Maravilha, Luciano Cara, ela tá dando muito dano, mano Muito dano Olha isso 150 em 3 hits 112 em 3 hits 112 em 2 hits 378 em 2 hits Tá muito forte Oi, tem aqui Help Tá, tá cravado lá Eu mesmo Beleza, eu vou bangar aqui Vou comer esses books Oxi, eu Hum, o Luiz Mocou bem esquisitinho aqui Não, 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 não Aqui, aqui Beleza Aqui E nem um pouco Mas matei Cara, ela tá dando tanto dano Que mesmo eu pinando no começo Eu tô matando Maravilha Cara, isso daqui tá muito forte Rapaziada Eu tô 18 barra 2 9 rounds Eu tô numa média aí De 2 kills por round Aí, fofão Gente, gente, mano Tá esmocado aqui Linda, Luciano Mas é a bomba? Ui Aqui, matei Onde? Onde, onde, onde? Aí mesmo Aí, onde? Não tá o B? Ah Não sei Tá, tá Ah Esqueci Nossa Mas também tá muito forte, mano Nem vou pegar aquele help Só que eu vou falar uma parada O jogo vai virar A gente vai pra TR A gente tá ferrado E a gente não vai ter mais Essa scarzinha Tá ligado? Aqui, pra quem não tá ligado Ela é só do CT Então Sei não Opa Tem aqui Vou recuar, mano Boa, Canon Canon e Kelvati Nossa O nick do cara É uma marca de câmera Não existe mais ágil, né? Tá, minha câmera é da Canon, velho Ah Eu confundi com Uma que existia Que era Kodak Nossa Nossa Eu marotei Marotei, hein? Tá plantando Oh Dá pra ir direto? Matei Não Desisto Ela tá muito forte Só é um pouco mais justo Porque uma hora Vai virar o half E a gente não vai ter mais acesso a ela E os adversários terão Agora Que essa scarzinha Tá muito forte Mano Inacreditável, cara Quero Quero, quero Pode fazer Vai, espera Espera aí que tá com o outro Óbvio Vai, vai, vai lá Ai Eu te ajudo, parça Eu te ajudo, parça Matei Voltei, tá? Ai, tem na liga aí, galera Agora ferrou A gente não pode perder o pistol de TR Porque se perder o pistol de TR A gente vai perder o jogo Meio, 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 meio Bunga, meio, meio Bunga, meio Bunga, meio Bunga, meio Bunga, meio Bunga, bunga Bunga, aí Tava longe, Ria Eles jogaram o Molotov, mano Se a gente tomar 3 rounds Já era Esquece Felipe pegou uma scar É, Felipe, Felipe AAAAAH Não, ó Vamos fazer o seguinte, ó 12 e o pistol 12 e o pistol Ok? Vira 13 E ele ganha um forçado 14 E aí, mano Mano, esse cara tá muito forte, né? Eles tão forte, né? Alvo meio Tô com medo de comer Tô com medo de comer Esqueci que agora dá pra ver Matei Não, matei Tô com medo de ter escuro, cara Eu vou bangar esse pica, Filipão Banguei, pica Nossa, fiquei muito sério Eu tô com medo, mano A bomba é dele? A bomba é dele Ah, então eu vou pra água Plantando aqui Aí, seu Deus Admito Estava treinando antes com ela Vou bangar Vou bangar, vou bangar Vou strafar Strafei AAAAAH Tá vendo? Prefar, ele não tem Eu vou bangar uma, tá? Banguei Pode ir na frezinha Vai na frezinha AAAAAH AAAAAH Pega, pega, pega X1, X1, X1 Ai, mano Aqui, eu vi, eu vi Ele, eu vi Ele aqui Ai, vamos ganhar esse pistol, galera Porque se perder esse pistol Acabou o jogo Puxa B, mano Vamos torcer por ele estar Em M4A1S e M4A4 É que fácil Eu acho que ele não pegou Vem aqui Planta aí, Verde Pode plantar Mano, eu já tô aqui, tá? Você tem um costa aqui já? Tá aqui, tá aqui Matei Tá aqui também, né? Nossa, caguei Me fechei, tá? Ah, tá aqui, tá aqui Acabou Jogou, vou Presta atenção Ganhamos o pistol Já fizemos o importante Esse round aqui A gente não pode perder Por nada Ai, tá aqui Do lado Esse aqui tá o cara de Stake Stake Stake.com, rapaziada Novo parceiro do canal Usa o cupom cachorro 1367 No primeiro depósito E ganha 200% de bônus, hein? Linda Maravilha, rapaziada Mas aí que tá Agora eles vão estar de Scar Esse é o problema E essa é a minha preocupação Porque agora Eles estarão de Scar Tem que ir Caramba É, tá um pouquinho fortinho Ixi, Maria Ixi, Maria Nossa Valeu Aqui acabou, tá? Aqui acabou pra nós Se bem que eu puxei alto Eu tô muito de alta recentemente É verdade Quer dizer, às vezes não Caraca Peguei um aqui Linda Tenta pegar esse card dele Ai, ele tava distanciado Às vezes não Tá atrás da caixa Nossa A gente já fez o nosso Linda, Filipão Cara, esse round ele era Aí não planta não, amigo Eu sei muito do mapa Três rounds Não precisava nem ser quatro Três rounds Perdidos Aqui, tomou Ó, matou Pega aqui, Felipe A cara do cara Que eu tô de colete Vou jogar de jogo mesmo Nossa, embaixo, embaixo O Felipe acertou ainda Desespero, mano Caraca, o desespero Tá bom, hein Meu Deus Tô com o Felipe no escuro, mano Dois primeiros no escuro Os três últimos na rampa Ah, mano Moreira Franco, viado Nossa, mano Que cagão Olha isso O cara tá Fura request Mano, a nossa situação Ela apertou um pouco Galera, vamos jogar junto Confia nessa call, por favor Puxa, assim parar Fofinho Não, tô cego aqui Acertou, acertou Boa, Felipe Tá, eu tô olhando a costa Onde é o importante, tá Não pode perder Vou smokear uma aí Pra te deitar Nossa, não sei nem como Se te deitar Mas não tudo Já era suas ideias pra ele Boa Acabou, cadastro Isso foi maravilhoso Cara, ninguém conseguiu pegar Uma SCAR do CT, velho Uma SCARzinha Nossa, tem uma smoke Bem troll aqui Cuidado, velho Ah, eu tô com a bomba aqui Vou voltar Vou voltar a ver com o senhor Felipe Vou smokear uma aqui Pra te deitar, tá, amigo? Deixa eu encostar aqui Pra pegar o pixel bem gostosinho Que susto Linda, fofão Eita, aqui Maravilha Vai, galera Um roundzinho Maravilha Aqui Matei Pra você que ia morrer Ó Tira a cara Tira a cara Tomei Beleza Veio o Felipão Tomando Jorampo, a viado Matou mais Tira a cara Coxa Não, tô de boa Aqui, tira a cara Tira a cara Ah, não Porque o Luciano deu a cara Eu ia pegar esse maluco aqui agora Olha isso, ele não para de correr, velho Tomou, amigão Ô, fofinho, você tá jogando muito, papai 39 barra... Ó, não é muito comum Na real, acho que eu nunca fiz um frag desse A não ser jogando um CSGO free, prata ouro Mas assim, sensacional Muito forte Se entrar no CSGO precisa de correção Precisa ser nerfada Pode dar mais um do que a M4x4, M4x1, S, AK Não tem problema Mas precisa ter algo ruim Talvez ser muito pesada Menos bala Demorar muito pra recarregar Mas eu gostei Essa experiência foi legal Lembrando, rapaziada Que o canal é parceiro do Incene.gg Eu vou deixar o link do site aí na descrição Mas é muito simples Você entra logo com a Steam Sem medo Sete confiável Depois você pode clicar aqui em Refill E aí você tem várias formas de depósito Só lembrando que o site é exclusivo Para maiores de 18 anos Então se você tem menos de 18 anos Vaza daqui Enfim, várias formas de depositar Se for o seu primeiro depósito Use o cupom CACHORROM337 Pois esse cupom dá 100% de bônus Ou seja, ele dobra o que você depositar Para mais depósitos Cupom DOG Esse você utiliza quantas vezes quiser E ele te dá sempre 30% de bônus É muito fácil usar o site Ele tem vários modos de jogo Porém, eu gosto mesmo do modo Crash Que pra quem não sabe é muito simples Você seleciona uma skin E coloca no gráfico O gráfico vai subindo E a ideia é você retirar a skin Antes do gráfico crashar Fazendo isso Você multiplica a skin Pelo valor que está no gráfico Quando você retirar a skin Por exemplo Vou pegar esse adesivo aqui De 50 dólares E tentar tirar no 1,5 Talvez 2 Vamos sentindo O gráfico vai subindo E eu posso tirar a qualquer momento Se eu quiser tirar no 1,02 Eu posso Mas eu vou deixar subir Vou deixar subir mais um pouquinho 1,7 está ótimo E meu adesivo de 50 dólares Se transformou em uma Shadow Doggers De 90 dólares Arredondando Esse cara aqui colocou 5 dólares em skins Tirou no 2,60 E conseguiu uma M44 de 13 E é assim que o site funciona Agora o gráfico está subindo muito Óbvio Tem que ser sangue frio Para esperar tanto tempo assim Ele vai bater 10 Se alguém tirou agora Multiplicou o valor da skin Que colocou por 10 Olha esse mano Ele colocou 7 dólares em skins A Galil E mais uma Aug Que juntas somavam aqui 7 dólares Tirou no 7,23 E conseguiu uma UMP Fade De 53 dólares É bizarro É muito bizarro O link do site está aí na descrição Fechou? Só aposte aquilo Que você pode perder Porque a chance de te perder É sempre muito maior E tamo junto Valeu Eu e o Helo Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Lembrando Dois vídeos novos todos os dias Então se você curtiu o conteúdo Da hora do CSGO Esse é o canal perfeito Para você Tamo junto Valeu Eu e o Helo Ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Passou um 337 Falou A CIDADE NO BRASIL